Olá meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o mais novo lançamento da Scala. A Scala ouviu os nossos pedidos, que é a linha vinagre de maçã. Mas antes de mostrar o produto para vocês, se você gosta de vídeo lançamento da Scala ou de outros produtos também, já clica no gostei que eu vou trazendo mais lançamentos aqui para vocês no canal. É novo ou nova por aqui, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho clicando em todas para você não perder os próximos lançamentos, porque aqui tem os melhores conteúdos de cabelo para você. Então bora conferir esse produto de hoje? Let's go! E cá está o mais novo lançamento da Scala Vinagre de Maçã e Queratina Vegetal. Ele é de 1kg, do jeitinho que a gente ama, um potão maravilhoso, que promete brilho extremo. Falou em brilho, a gente já está dentro. Eu, particularmente, gosto muito de brilho no meu cabelo. Sou suspeita para falar do vinagre de maçã, porque sempre trago receitinhas caseiras aqui com vinagre de maçã para dar aquele brilho e selar as nossas cutículas. Além de proporcionar brilho extremo, ele também promete reduzir a porosidade dos fios. E é indicado para reconstrução no seu cronograma capilar. Indicado para cabelos ressecados e com frizz. Liberado e vegano. Zero origem animal. Ele também é liberado para co-wash. Lembrando que essa linha é composta de shampoo, a máscara e também o condicionador, mas eu adquiri somente o potão para testar aqui junto com vocês, tá? A linha Expert Vinagre de Maçã veio para acabar com os fios ressecados e com frizz. Essa linha reduz a porosidade, proporciona brilho extremo e fios saudáveis. Enriquecida com vinagre de maçã, associada à vitamina E, depantenol e queratina vegetal. Proporciona uma reconstrução perfeita, selando as cutículas, restaurando e devolvendo a maciez e beleza aos fios. Brilho esperado garantido. Recomendamos que use e abuse dessa linha. Etapa do cronograma capilar. Reconstrução. Então eu já falei um pouquinho do produto para vocês. Antes de começar a nossa rotina, né, que eu vou usar como máscara de tratamento e também como creme de pentear nesse vídeo com vocês, vou mostrar a situação que está o cabelite, né? Para vocês verem o antes e depois, como sempre. Ó, e essa é a situação do cabelo. Que se encontra ressecado, bem opaco, ó. Agora que vocês viram a situação real oficial do meu cabelo, vou lá lavar o meu cabelo e venho com a aplicação fazendo tratamento com esse lançamento junto com vocês. Prontinho, meus amores! Já lavei o meu cabelo, agora vou começar a aplicação com vocês como tratamento. Vou colocar uma quantidade, olha gente, a quantidade é bem consistente, ó. Em comparação a alguns outros, é bem consistente. Vamos sentir o cheirinho agora. Hum, não senti que tem um cheirinho de maçã. É docinho, adocicado, mas não tem um cheirinho parecido com maçã não. Um cheirinho bem gostoso daqueles produtinhos de cabelo que a gente gosta. Então, agora eu vou, ó, separar o meu cabelo em mechas. Peguei uma quantidade e vou enluvar. Ele ajuda, ó, a desembaraçar. Olha como foi fácil. Ó. Já desmaiou o cabelo, gente. Vou fazer esse processo por todo o meu cabelo. Vou passar o vídeo acelerado. Quando eu terminar, a gente conversa mais um pouquinho do que eu achei desse produto como tratamento. Pronto, já terminei de aplicar como máscara de tratamento. Preciso dizer alguma coisa? Só dá uma olhada. Nesse cabelo. Ó. Preciso dizer alguma coisa, né? O cabelo já tá dizendo, né? Que está incrível. Com o cabelo de antes. Olha isso, gente. Agora eu vou fazer um coque baixo aqui. Já estou mega ansiosa pra finalizar e ver esse resultado final. Vou olhar aqui na embalagem. O tempo de ação. Deixa eu ver aqui. O tempo de ação dela é 3 minutos. Agora, se for usar uma touca térmica, se quiser um tratamento mais profundo, 15 minutos. Então, eu vou deixar só mais 5 minutinhos. E venho aqui fazer a finalização junto com vocês. Prontinho, tratamento feito. Agora vamos com a finalização. Mas antes, quero mostrar pra vocês o resultado do tratamento. Ó. Olha esse cabelo, gente. Olha só. Recuperou o meu cabelo. Tá bem macio, ó. Bem solto. Então, vou separar novamente pra gente fazer a finalização. Vou usar a minha espátula da Scala. Que eu recebi da Scala. Vou pegar uma quantidade aqui de produto. E aplicar na mecha. Vou fazer uma finalização bem leve. Aplicar pouco produto. Ó. Pronto. Finalização feita. Agora, eu vou deixar o meu cabelo absorver um pouquinho o produto. Depois, eu vou secar com o difusor. E depois, com o secador. E volto com o resultado final. Pra gente conversar um pouquinho do que eu achei desse lançamento vinagre de maçã da Scala. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Na empolgação Finalizei o meu cabelo pra ver o resultado E estou amando Definição temos Volume temos também Então estou apaixonada Por esse lançamento Indico pra vocês Testarem no cabelo de vocês Pois realmente é maravilhoso Ela tratou o ressecamento Do meu cabelo Também previniu o frizz Tá incrível E aí gostou do teste de lançamento De hoje? Clica no gostei que assim eu vou trazendo Outros lançamentos Pra testar junto com você Aqui no canal É novo ou nova por aqui Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho clicando em todas Pra você acompanhar Para os próximos vídeos Ah compartilha esse vídeo Com aquela amiga Que ama produtos Scala E nem estava sabendo Desse lançamento maravilhoso Então compartilha No grupo do Whatsapp Pra aquela amiga Que eu tenho certeza Que ela vai amar Gosta de algum produto E quer que eu teste Aqui no canal? Então comenta aqui abaixo Quem sabe eu trago aqui pra vocês Procure se encontrar Eu testo e gravo tudinho Pra vocês aqui no canal Ah e não vai embora Vou deixar aqui do lado Uma sugestão de vídeo Pra você Pra você continuar aqui comigo É só você clicar nesse vídeo Pra você conferir a próxima dica Beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau